Saluto-vos mais uma vez, com muita alegria, neste momento em que juntos celebramos a Eucaristia, neste dia em que a Igreja, hoje, articulando pela manhã, a Igreja celebra a liturgia da festa da Santíssima Trindade, da solidariedade da Santíssima Trindade. Este dia do Catedral Santo Catequista, de 2017, estar neste contexto, jubileu nos últimos anos a educação da Catedral, que nos tivemos há um ano passado, que nos projeta exatamente, que nos projetou para o tema 10 da manhã, que é a liturgia, faz-nos pensar na importância que tem no nosso trabalho, a Iniciação a Eucaristia, como também a forma de viver esta aliança natural, como dizia o papo, quando nós tivemos um homem na visitar de Línia, uma aliança natural entre a família e toda a pastoral, e, por um modo particular, a pastoral-catequética. Queremos que a liturgia nos possa, efetivamente, ajudar a expressar, a celebrar a fé, a nossa fé, o louvor do Senhor, e que possamos viver em sentido de comunhão, comunhão que se aprofunda, comunhão que se vai reivindicando cada vez mais, e que há de ser o espelho e a excursão do ser de igreja. Sobrar a Santíssima Trindade é sobrar o mistério de Deus, o mistério de Deus livre. Eu diria assim para catequistas, queridos amigos, que noção, conceito, qual é a nossa visão, a nossa ideia de Deus, e como é que transmitimos, refletimos, essa ideia e essa emoção. Como é que Deus passa para a nossa vida, como é que nós o vemos, e como é que nós o transmitimos. E estamos a tocar no ponto fundamental da missão do Cristo Cristo. Se nós não formos capazes de propor este mistério de Deus, naquilo que é a realidade mais íntimo e profunda desse mistério, então, nós estamos a transmitir, de modo nenhum, a alegria do Evangelho, não é o Evangelho que dá a alegria. Para não lhe alongar, diria assim, é importante, nesta nossa festa, neste nosso encontro, sentimos assim chamados, a consciencializar o mistério de Deus amor. Passa por aqui o fim, o fundamental do mistério de Deus. Queridos amigos e irmãos, viver o mistério de Deus, naquilo que é o mais fundamental, e que a nossa vida seja esperto, precisamente, deste mistério, é Deus que passa por nós e através de nós. São mais três palavras, e são de apreço, de homenagem e de gratidão, a todos vós e àqueles que estão estando aqui, também se empenham nesta mesma missão. Eu digo, o meu apreço, o bispo e o desejo, o trabalho que muita gente faz, desinteressadamente, é a gente verdadeira voluntariada, sem a preocupação de protagonismos, porque se os procurassem, estavam na chave da própria atividade. E com a marca do coração e da fraternidade, nas palavras e no testemunho. Consigamos realizar assim a nossa missão, e partilharmos uns com os outros, o que nos estimula a vivermos desta forma, aquilo a que fomos chamados. A homenagem, bem, nós podemos lembrar, de um modo particular, certas situações, e eu sei que há muita gente que celebra, ou está a fazer 50 anos de catequista, ou 25 anos de catequista, bem, se for em 49, é mais que 25, ainda são 50. Sabemos que as datas são a ser escolhidas, digamos, por um significado particular, e segundo aquilo que é socialmente reconhecido. Mas são maiores, e hoje nós teremos a oportunidade de chegar a uma salvação particular, uma homenagem especial, àquelas que estão a celebrar estes anos, de 50 anos, 25 anos de catequista, pois bem, sejam estímulos para todos, desempenhem e continuem, e possam efetivamente continuar a servir, com toda a exterosidade, e oferecendo tudo aquilo que é uma vida de entrega e de serviço. E quando digo gratidão, agradeci no princípio a vossa presença, agradeci agora a vossa indicação, o vosso empenho e o vosso trabalho. E diria, vai para as vossas paróquias e grupos, a experiência deste dia, de o santo de catequista, outros não devem ver que vai a vós, e lhe afirmai, na nossa bestia, o vosso compromisso de fidelidade, com a alegria de quem serve a causa do Evangelho, com a alegria de quem serve o anúncio do nosso Deus amor. Trindade Santíssima, Mistério de Comunhão, Família de Deus, Deus amor que se regala, exige de nós que sejamos comuns, em toda a hora deste Deus que é amor. É o verdadeiro Deus que temos para permitir, que temos para dar, é o verdadeiro Deus ao fim e ao cabo, que o mundo, que a nossa vida, que as pessoas de um modo geral esperam, porque é caminho de alegria, é caminho de paz, é caminho, nós traduzimos isto numa palavra, é caminho de felicidade. Obrigado, pois, parabéns, por tudo aquilo que temos feito, e continuemos, unir-nos com alma, com alegria, nas nossas comunidades, ajudando-nos, estimulando-nos, levar por dentro esta missão, de anunciar a alegria do Evangelho de Jesus. Obrigado. Obrigado.